Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E dessa vez aqui pra gente fazer um videozinho rápido sobre uma novidade que chegou no DBD Agora com essa atualização do Nemez, do Resident Evil aí Que foi um novo tutorial, mas uma coisa que chama muita atenção nesse novo tutorial São esses dois últimos tutoriais ali que seriam Sobreviva com Bot e Mate os Bots Na minha opinião isso daqui é basicamente um aquecimento pra ainda esse ano Com certeza eu ainda acho que ainda esse ano a Behavior vai implementar os bots De fato, nas partidas ranqueadas, podemos dizer assim, do Dead by Daylight, certo? Porque uma coisa que tem muitos jogos, mas não tem ainda no DBD, são os bots Simplesmente quando alguém quita, principalmente do lado de Sobrevivente A partida fica muito mais difícil, principalmente quando essa pessoa já quita de começo Ou até mesmo ela não quita, ela cai por algum problema, alguma coisa E não tem nada que substitua ela Os geradores continuam em 5, o Killer ainda continua pra matar todo mundo sem dó E a Behavior quer muito implementar os bots futuramente Pra que mesmo que uma pessoa caia ou até mesmo o kit por frustração Um bot assuma o lugar dela pra pelo menos tentar fazer gerador E ser mais uma pessoa na partida pelo menos, né? Sem mais enrolação, eu vou gravar rapidamente essas duas partidinhas Acho que a de Killer eu vou dar uma resumida bastante aqui Porque como eu vou jogar contra botzinhos ali, não vai dar muita graça Mas de Sobreviva com os bots eu preciso ver como é que vai ser esse Killer E como é que vai ser os meus aliados bots aqui Perfeito? Bom, então bora pra partida Ok Já me deram um Dwightzinho padrão Será que ele vem com perquezinhas padrões do Dwightzinho? Não, ele vem completamente sem perc aqui Ahn... Vamos ver como é que vai ser isso daqui Eu quero ver o Killer Vai ter um Killer nessa partida aqui, né? Pelo amor de Deus Tem, tem um Killer Cadê ele? Isso aqui é um Trapper, ok Vamos ver se ele vem Ok, ele só aperta a W Ok Ok Esse bot aqui tá meio Ah, esse bot tá trolando, vai Eu vou dropar assim Pra ver Ok, ele quebrou Vamos testar como é que tá a inteligência desse bot, vai A princípio ele tá se comportando como um Rankin 20 padrão, tá ligado? Tá interessante até Vamos ver Ó Eu vou sair dropando tudo Eu poderia ficar com ele aqui eternamente Porque ele tá dando hits muito bracinho de dinossauro, saca? Então Eu poderia ficar com ele ali eternamente E nunca gastar aquela Palette Mas eu quero Ahn... Ao menos fazer alguma coisa aqui, né? 360 Nossa! 360 no bote! Ó, ele tá batendo muito bracinho de dinossauro Ui, a Jhin Rush dos bot, hein, velho? Tá, ok, vai Eu quero tentar stunar ele, vamos lá Toma Aqui, ó Caralho, o datbag pro bot é foda, né? Interessante, mano Interessante Quer ver? Vamos pra uma L2A com ele Ele pula, ele pula Tá, o bot basicamente só aperta W É... Se isso daqui for um bot que substitua o killer da partida É GG, né, mano? Porque não vai fazer muita coisa Vamos ver É, ele pula Ele basicamente segue muito os teus rastros, cara É... É, ele... Tem que melhorar ainda, Behavior A ideia é muito boa Já gostei Vou dar um voto Mas ainda tem que melhorar muito Toma 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 Não, 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 não Vem cá, fica comigo Cadê ele? Vem cá, mano Ele tá atrás da Claudette Deixa eu ver como é que vai ser isso Ah, ele não vai pegar os botes Mas nem ferrando Ó Ele tá muito... Coisado, velho Deixa eu terminar logo esse gym aqui Interessante, cara Muito, 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 muito interessante, cara Eu gostei pra caralho Sério Quero muito que isso seja implementado Olha, ele conseguiu um hit no bot, velho, né Vou tocar o bot aí Isso, vem Vem no min Vem no min Vem no min Isso, meu garoto Dropei, hein Uh, não dropei não, hein Ô Lupando o check com o bot, hein Ih, esse bot aqui, hein Ó, 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 ó Ih, o Jake tá trolando ali, hein Eu vou trollar esse Jake aqui, na real, hein É só entrar na frente dele que tu puxa a Chase Olha lá, Chase Ah Meu Deus O Jake dropou sem pensar duas vezes, velho Ok, mano Ok, Claudete, vem cá Vem cá, Dete Me cura, me cura, me cura, me cura Caralho, mano Tá nice Ô, behavior Só tem que melhorar um pouquinho mais o killer A inteligência do killer E talvez Um pouquinho a coisa dos sobre-eventes também, cara Do bot sobre-eventes Porque eles ruxaram um gerador fino Aqui, tá ligado Ruxaram um gen fino Salvaram o cara lá no gancho Curaram E ela veio aqui Nesse gerador exatamente onde eu tava E ainda me curou, cara Como se ela soubesse exatamente O gen que tem que vir Ó E ela já tá indo de novo pro objetivo, mano Velho A gente pode dizer que Talvez seja até melhor jogar com um bot Do que com algumas pessoas muito iniciantes Saca? Que, tipo, ouve o raio de terror do killer E já sai, tipo Se esconde Tem que fazer o objetivo, pessoal Tem que ter medo do killer, beleza No começo todo mundo tem medo do killer Mas Não dá pra ficar escondido no mapa o tempo todo, né, pessoal Olha lá O Jake O Jake tá fugindo do killer Ou ele tá vindo aqui Ó, o Jake tá vindo aqui A inteligência artificial sabe exatamente onde estão os geradores, velho Ó, 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 ó Ó o Jake bugando, ó Ó o Jake bugando Nice gen rush, guys Só vazar É nóis TG Bora Cara, interessante Muito, 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 muito legal, behavior Muito legal, velho Vamos lá Quero ver como é que vai ser, velho Eu quero ver se eles vão me dar um gen rush Porque eu tô jogando de killer sem perk nenhum, né, mano Ok Deixa eu pegar minhas trapzinhas Na verdade eu não consigo pegar Porque eu tô sem addon Ok Mano, se eu perder pra bot vai ser feio, né, velho Será que os bots vão me loupar? Vou atrás desse Jake aqui, ó Desse Jake, desse Dwight Será que eles voltam pro gerador Se eles verem que eu Olha Ah, não Aí tu cagou, mano Aí tu cagou, aí tu cagou Mano, ele tinha feito fast vault ali, cara O bot tava lupando, velho O bot tá jogando bem, velho Caralho, mano Cadê o bot aqui, mano Caraca, o bot tá OP, velho Ah, mas ele sabe tudo que esse bot aqui Sabe tudo que eu faço também, né, velho Quando eu vou pra um lado ele já invade totalmente Mano, nice, cara Nice, caralho Tá muito bom Ó, vai Ó Vamos ver essa Claudete aqui Ok Parece realmente que eu tô jogando quatro pessoas, velho Ó Ó Parece realmente, cara Eu me sinto jogando contra pessoas aqui Algumas jogadas como essa Vamos ver esse Jake aqui Ó Legal Vai pular? Olha Será que Mind Game funciona com o bot? Funciona e não funciona Caralho, velho Correu lá pro outro lado, nada a ver Cara, o botzinho tá jogando legal, cara Quando eles chegam nos loopingzinhos Vai Lupa cheque Lupa cheque, bot Lupa cheque Vai, garoto Boa Nice fast bot Vou dropar Olha A gente viu o que a gente vê, hein, mano Não, ele voltou por fora Caraca Caraca É que eu tô Acostumado que o cara vai fazer uma certa jogada Ai, olha só, cara Tentando dar um walk em cima do bot Digo pra vocês Se eles não tivessem errando tanto skill check Eu poderia correr risco de perder essa partida aqui, tá? Porque os botzinhos estão Ó Que que eu falei Que que eu falei Que que eu falei Sabia, mano Não tem como Nem o bot não espera essa trapzinha ali na viradinha, cara Toma O hit que não era pra ter pego Toma também Ok, mano Acho que já deu pra mostrar o suficiente, né, cara? Ó Já deu pra mostrar o suficiente Eu vou finalizar agora o vídeo por aqui Fazer as minhas considerações finais E é isso aí, pessoal Ok, mano Eu vou fazer minhas considerações finais agora Eu dei um corte no vídeo aí Pra não me estender muito Né? Ih, velho Foda, foda, foda Bom, tá lá então Mais 50k E ganhamos a recompensa de Conclusão aqui Com esse charmezinho aqui com Ah Parecendo o blood pointzinho, né? Basicamente Bom, velho Minhas considerações finais, cara Sobre esse sobreviva com bots e mate os bots Muito bom, behavior Muito bom Cara, se eu pudesse dar uma nota Seria nota 8, na minha opinião Só não dou 10 Porque ainda tem algumas coisas Pra melhorar ainda Tem algumas inteligências artificiais ali Que dá pra dar uma polida Mas, cara Já gostei bastante Sobre eventos bots Eles já sabem exatamente O que eles tem que fazer na partida Eles não ficam mongando Eles sabem quando eles tem que pular Ou não Uma janelinha Tá ligado? Claro que eles não vão ser o god do Lupin Né? Esquece, velho Mas eles tentam Saca? Eles fazem Algo que eu não esperaria Inclusive Pra uma inteligência artificial, velho Eu esperaria que eles fossem muito mais burros Mas não Eles são até inteligentezinhos, cara E então Velho Pra mim Nota 8 Tá nice aí E se quiser implementar os bots Assim Já pode implementar E ir aperfeiçoando Com o passar do tempo, cara Mas muito, muito, muito interessante Deixa aí nos comentários, pessoal Gostaria muito de saber O que vocês acharam Se vocês já jogaram Um novo tutorial De bots aqui E a opinião de vocês Basicamente sobre isso Beleza? Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu Fui Tchau 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 Tchau